Eu amo milk change! Eu também! Eu acho que é um bom... Moço, moço! Eu quero milk change de brigadeiro! Cortando fila? Desculpa, moço! Desculpa, desculpa! João Pedro, negra de conduta! Não podemos curar fila, ó! O nosso lugar é ali atrás! Não tem, mamãe! Eu já aprendi! Desculpa, amor! Desculpado! Uau! Eu adoro vir na loja de brinquedos! A mamãe também adora! Ó, eu sei que você adora ver as pelúcias! Então, enquanto você vê as pelúcias, a mamãe vai olhar os jogos ali, combinado? Combinado! Mas não saia daqui, hein? Eu vou ficar de olho em você! Pode deixar! Eu adoro pelúcias! Ai, que desculpa, fofinho! A cara de João Pedro! Eu amei esse Mickey! Eu acho que eu vou querer levar ele! Eu quero esse Sôniper também! A gatinha! E esse pequenininho! Eu também vou querer levar essa! Filha! Que bagunça é essa? Mamãe, eu separei aqui todos os brinquedos que eu vou querer levar! Vamos! Vamos para a caixa! Não, Nanina, não, filha! Regra de conduta para crianças na loja de brinquedos! Tem que perguntar para o papai e para a mamãe antes se pode levar! E outra! A gente não pode fazer toda essa bagunça na prateleira! Os funcionários deixaram tudo organizadinho para que as pessoas possam ver melhor! Isso não está certo! É, mamãe, você tem razão! Devemos ajudar os funcionários! Pode deixar que eu vou guardar tudinho! Mas antes... Eu posso levar esse? Por favor, sim! Hum, ele é tão fofinho! Tá, já que você aprendeu a regra de conduta, pode levar sim! Mas, ó, tem que guardar tudinho, hein? Tá bom! Prontinho! Ficou arrumadinho! Agora é a nossa vez! Qual é o meu shake que você vai querer? Esse, 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 esse! João Pedro, regra de conduta! Nós temos que escolher só o que damos conta de comer! Um só tá bom, não tá não? É verdade, mamãe, eu vou querer esse! Muito bem! Ótima escolha! Uau, eu adoro jogos! Esse aqui? É! Parece legal! Tem até um tubarão! Deve ser muito legal! Vou abrir pra ver como é que é! É bom! Como será que brinca? Vamos descobrir agora! Filha! Ah! Maria Clara! Você abriu o brinquedo! Abri, mamãe! É que eu tô muito curiosa pra saber como é que funciona! Vamos ler o manual! Minha filha! Regras de conduta para crianças na loja de brinquedo! Não pode abrir os brinquedos, filha! Primeiro a gente paga, depois a gente abre em casa! E ó, lembra da outra regra? Tem que perguntar pra mamãe, pro papai se pode, né, Maria Clara? Você tem razão! E mais uma vez, eu errei a regra de conduta! Ah, e agora? Você me desculpa? É claro que eu te desculpo! Mas isso não pode acontecer de novo, hein? Tá bom, mamãe! Mas e agora? O que a gente faz com ele? Tem como guardar aqui? Ou... Você pode levar? Olha, a mamãe já ia te dar esse! Já que você abriu esse, esse aqui vai ficar... E agora vamos levar esse! Ai, ai, eu queria tanto o ursinho! Mas tá bom! Quem manda eu não prestar atenção nas regras de conduta? Galerinha, hoje eu aprendi em postar as regras de conduta para crianças na loja de brinquedos! E vocês aprenderam também? MC Divertida e Henrique mostram como o pequeno JP deve se comportar! João Pedro, olha que brinquedo legal! Uau, de novo! Uau, de novo! Uau, João Pedro! Você tem que colocar a mão na boca quando for espirrar! Colocar a mão na boca? Não, 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 não! Tinha uma ideia, João Pedro! Me espera aqui, combinado? João Pedro, olha o que acontece quando nós espirramos! Atchum! Oh, não! Ups! Atchum! Atchum! Não, 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 não! E é por isso que sempre tentamos campar a boca com as mãos quando espirramos! Ah, ah, atchum! Muito bem, parabéns! Você entendeu direitinho! João Pedro, o que é esse barulho que está atrás dessa árvore? Vamos ver! Os isquinhos coriões! Nossa, João Pedro! Por acaso você escovou seus dentes hoje? Não, eu me esqueci! Meu Deus, João Pedro! A gente tem que escovar os dentes todos os dias! Não, 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 não! Olha aqui, João Pedro! Isso aqui acontece quando a gente não escova os nossos dentes! Não, não! Agora vamos ajudar a dona girafa escovando os dentes dela? Sim! Vai, João Pedro! Prontinho! Uau! Os dentes da dona girafa estão limpinhos! Estão sim, João Pedro! Agora é a nossa vez de deixar os nossos dentes brilhantes! Vamos? Yeah! João Pedro, eu vim te chamar para brincar! O que aconteceu com o seu cabelo? Por acaso você penteou o seu cabelo hoje? Eu esqueci! Então vem aqui que eu vou te ajudar a pentear o seu cabelo! Não, 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 não! Já sei! Espere aí! Olha, João Pedro, o cabelo da MC de vestida está muito balançado! Vamos pentear? Vamos! Viu como ela ficou linda com o cabelo arrumadinho? Ficou mesmo! Agora é a sua vez! Eu vou pentear o seu cabelinho com bastante cuidado, tá bom? Tá bom! Vai ficar muito bonito! Já tá ficando lindo! Prontinho! Você ficou lindo! Gostou? Eu adorei! Ih, me dá um abraço! Isso aí! Uai, João Pedro, você não tá comendo? Desse jeito você não vai crescer forte e saudável! Mas eu não quero! Tirei uma ideia! Olha, João Pedro, ela quer comer porque ela sabe que é muito importante se alimentar bem! Vamos dar comida pra ela? Vamos! Ela tá comendo tudo! Está sim! E agora tá na nossa vez de comer! Está muito delícia! Estava mesmo! Uau! João Pedro, que bagunça é essa? Que tal a gente armar todos esses brinquedos? Não, 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 não! João Pedro, essas são as caixas organizadoras! E nelas nós vamos guardar os seus meios de transporte aquático, rodoviário, aéreos e ferroviários! Vamos organizar! João Pedro, aonde que é a moto? Rodoviário! Rodoviário! Muito bem! Você tem um brinquedo aquático? Sim! Então vamos guardar? Aéreos! Rodoviário! Tiu-tiu! Tiu-tiu! Rodoviário! E aí, galerinha, vocês aprenderam como se comportar? Você aprendeu, João Pedro? Sim! E beijo, beijo! Tchau, tchau! Agora vamos guardar as caixas? Vamos! Vai! Tchau, tchau!